Olha o que tá rolando. Trendy Topics, Mushoku e Rudeus. O que acontece? Assim, eu sou um cara que é 100% por fora de Mushoku Tensei, mas eu sei que existem algumas questões ali. Inicialmente, algo que a gente vai descobrir agora assistindo o começo do anime, mas, além disso, rolou agora um episódio. Eu tava vendo ontem, eu vi o finalzinho da live do Mitch. O Mitch tava assistindo um vídeo do Marco e eles estavam comentando sobre o episódio mais recente de Mushoku, que aparentemente introduziu ou colocou e explorou um pouco mais o tema de escravidão dentro do anime. E aí eu falei, pô, vamos colocar essa questão agora? E aí, né, hoje o mundo está inteiro conversando sobre isso, porque o autor, quanto a essa questão, ele se pronunciou. A tradução do texto do Rifujim, autor de Mushoku Tensei, é... Sobre Rudeus, ele realmente não tem sentimentos de ódio pela escravidão. Ele sente que não é necessário o caso de todos os escravos serem universalmente mais infelizes com os escravos do que eram antes de se tornarem escravos. Resumindo, aparentemente o pensamento é, ele não tem sentimentos negativos pela escravidão. E ele acredita que não necessariamente todo mundo ficou mais triste, mais infeliz do que era antes de se tornar escravo. É o tipo de coisa que, primeiro, me faz pensar que, pô, é fácil, seu escritor, meu... Tipo, a galera implaca umas obras que fazem muito sucesso e, tipo, eles não têm a noção base, assim, da... De parte de construção de universo, de como você vai querer impactar o público e tal. Tipo, a gente entra naquele papo de que... Que é um papo que o Mitch estava tendo ontem, né? Uma conversa interessante, ele aprofundou bastante nisso. Sobre, ah, o mundo da ficção não tem nada a ver com o mundo real e tudo mais. E, tipo, cara, esse é o tipo de papo. Especificamente esse argumento. Eu acho ele tão distante. Porque, absolutamente, qualquer tipo de mínimo estudo que você vai fazer na área de comunicação, de entretenimento, de influência ou de... Mas seja literatura, seja cinema, seja teatro, seja propaganda. Qualquer coisa que você quer se relacionar com o público, Você parte do pressuposto de que o seu trabalho é fazer uma ficção que influencia o mundo. Não tô falando influenciar, não. Amanhã vai todo mundo sair dando pirueta na rua porque... Porque, sei lá, porque o Naruto dá pirueta. Mas não nesse sentido. Não que, ah, essa parte de amanhã fudeu. O ponto é que isso está sendo feito por uma realidade e conversa sobre a realidade e sobre as pessoas que estão fazendo. Seja essa a intenção ou não. E aí eu vejo que muitos autores novos se perdem nessa por só ir fazendo. Depois o pessoal questiona e fala, ah, não tinha essa base inicial de pensar em como isso ia chegar pro público. É muito inocente achar que qualquer tipo de ficção não vai afetar a realidade. Qualquer tipo de coisa. Porra, eu tenho 100% de certeza que 100% desse chat já foi afetado. Eu acho que 100% das pessoas que eu conheci na vida já foram afetadas por ficção. Seja ficar com medo quando tá assistindo um filme, seja ficar feliz quando tá assistindo, seja ficar emocionado, seja dar uma risada. Isso não é ser afetado pela ficção? Você tá triste, você vê uma cena, pô, dá uma risadinha, você compartilha com um amigo, você cria uma amizade, você cria um laço. Claro que pode ser coisas muito pequenas, pode ser coisas muito grandes. O poder que o audiovisual tem de influenciar não é fazer essa lavagem na cabeça da pessoa que não, isso aqui vai ser mirabolante. Não, não, não. Pode ter isso. Tem isso e é extremamente utilizado. Principalmente em mídias políticas. A gente pode voltar muito tempo atrás ou não tanto tempo atrás assim. Quando você vai estudar base de cinema, que é a minha área. Porra, tem semestre inteiro que você fica estudando como que era feito o cinema nazista. Por que que funcionava, o que que eles pensavam, como que eles faziam e funcionava. Claro que eu tô levando aqui pro extremo, né, que é esse absurdo. Então vai desde o extremo com a coisa básica de falar, pô, compra essa bala aqui, ela é gostosa. Olha como esse personagem chupa uma bala e tá feliz. Me sinto mal por não haver tanto problema nessa parada, ao menos não tanto quanto a sexualização de criança do Mushoku. Então, e aí tem esse outro papo de Mushoku Tensei, né. Que eu vi essa página aqui, vou até abrir aqui de volta. Eu vi essa página, eu confesso que fiquei um pouco, um pouco em choque. Essa página aqui, ó. Por favor, continue calmo. Embora ela seja loli, eu não vou ficar animado. O contexto é, embora ela seja loli, eu não vou ficar animado por uma garota que é apenas osso e pele. Mais importante do que isso, os olhos dela, você pode ver, ela é uma... Seis anos de idade, tem uma habilidade notável, ela só conversa outro idioma, papapá. Por mais que ela seja... Por mais... Ih... Oh, meu Deus do céu. Tipo, por mais que ela seja uma luta, tipo... Hã? Você já pega na consciência da frase e fala, calma. Então, você tá dizendo que... É! Tipo, eu acho que eu não consigo encontrar uma flexão de frase que não tem essa interpretação. E aí falam que tem muitas coisas em mochouco, né? Essa parte eu não sei. Detalhe, só sei que existe tecnicamente. Mas, porra, é muito absurdo essa frase inteira aqui, cara. Muito absurdo. Eu sei que tem gente que vai falar, Guto, mas você não pode fazer um personagem... Um personagem terrível, assim? Um personagem que tá falando... Você pode. Porra, você pode fazer. Você pode fazer um personagem que é terrível, um personagem que é pedófilo, um personagem que é criminoso, um personagem que é assassino, um personagem que é genocido, um personagem que é tudo. Só que o jeito que você vai decidir contar essa história vai fazer a diferença. Se você vai, de verdade, questionar isso. Se você vai, mais ou menos, questionar isso e falar, pô, isso aqui tá errado, mas, pô, ele é muito legal. Ou se você vai, simplesmente, ignorar e falar, foda-se isso aqui, porra. Ele é da hora pra caralho. Olha esse universo. Todo mundo quer ser ele. Portanto, todo mundo quer estar nesse contexto e viver as mesmas coisas que ele. Tudo de errado que ele fez é validado, porque, afinal de contas, você se identifica. Tem esses três tipos de abordagem. Eu, particularmente, acho essa terceira perigosíssima. Ah, aqui, ó. Olha o que trouxeram aqui, ó. É, tá o posto em inglês, né? Daquele texto que a gente acabou de ler. E aí, nosso mano aqui trouxe. Essa aqui... Esse é o tipo de coisa que até transcende a parte de discussão de anime. Já vi muito isso em livro e muito isso em adaptação no geral. Porque, pô, como é que a gente ia falar de um período de época diferente? Tem muitas outras coisas absurdas que, né, que aconteciam na maior tranquilidade do mundo. E aí, tem as obras que decidem olhar pra isso e falar, irmão, nunca foi suave. Não importa a época que vocês treinam. Ah, era mais comum? Comum? Talvez fosse. Mas, ok? Aceitável? Em nenhum momento foi. E isso é a coisa que, assim, a gente pode discutir pros dias de hoje, assim, tá ligado? Pra coisa de 5, 10 anos atrás. Era normal... Esse é um bom termo, Israel. Era normalizado, mas não era algo aceitável. Sempre tinha que buscar uma justificação moralizante. Os escravos são sub-humanos. É, aí você vai pra todas as flexões de argumentação possíveis. Todos esses pontos que eram normalizados no nosso tempo, voltar 10, 20 anos atrás, em programas de TV, programas humorísticos, principalmente. É normal, né? É normal ver o preto na rua, chama de carvão, tifuno, não sei o quê. Porque, pô, tá aqui. Os trapalhões fazem isso o tempo inteiro, é engraçadinho. Pô, leva na brincadeira, dá um tapa nas costas. Tipo, não é uma coisa absurda. Pra eles, naquele momento, vendo porque tinha aquela normalização que era feita pela ficção. Não era a realidade que tava sendo mostrada na TV. Mas todo mundo via e fala, Opa, já que isso tá aqui, então é normal, então é comum, então posso fazer. E é essa, essa a questão que a gente traz quanto a outras obras de ficção. Não apenas as que passavam na TV brasileira 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Se você traz uma situação, por mais absurda que seja, e você normaliza aquilo, quem tá assistindo pode começar a pensar que, pô, ah, tem um ponto. Tem um ponto. Dito isso, vamos descobrir se Mushoku Tensei é de bom tom. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro. O link é esse e está na descrição.